E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao MasterFood. Eu sou o Lucas Barreto e no vídeo de hoje eu tenho um assunto muito sério pra tratar com vocês, pra falar pra vocês, na verdade. Bom, galera, na verdade esses dias eu tava até um pouco desanimado por causa de uma situação, assim, MasterFood ele não vai acabar, mas ele vai mudar um pouquinho a forma como ele acontece aqui pra vocês. Basicamente eu criei esse canal, galera, com o intuito de, assim, fazer uns experimentos, uns testes, algumas coisas que, cara, eu tinha curiosidade, eu queria muito fazer experimentar alguma coisa nesse sentido, tipo, ir fazendo um canal desse jeito, provando comida, provando algumas coisas, assim, e fazer alguns testes também de edição, pra que eu pudesse me soltar um pouco mais pra câmera e etc, assim. E só que, na verdade, eu tenho um projeto que eu tenho desenvolvido já faz algum tempo, alguns anos, que, cara, basicamente é o meu sonho, assim, eu não vou nem editar esse vídeo, eu vou colocar ele do jeito que tiver mesmo que eu tô conversando com vocês, quero que vocês escutem o que tem pra falar. E esse projeto é o Investidor, galera, tipo, eu tinha feito um Instagram algum tempo, que eu postava algumas frases motivacionais, assim, mas, cara, ele nunca chegou perto do que eu sonho pro eu, o Investidor, assim, sabe? O Investidor é, tipo, um projeto que eu venho desenvolvendo em off em algum tempo, assim, tipo, com o intuito de ajudar as pessoas, tanto com o desenvolvimento pessoal, pra que elas possam melhorar as próprias vidas delas, assim, com insights, com outras formas de ver as coisas numa outra perspectiva, sabe? Então, tipo, eu sempre fui fotógrafo, cinegrafista, então, tipo, eu tive que aprender a ver as coisas com uma perspectiva diferente, assim. E quando isso aconteceu, cara, tipo, eu comecei a olhar pras coisas da minha vida o tempo todo, assim, e, tipo, vi que as coisas poderiam ser mais do que, tipo, a gente sempre enxerga na nossa frente. Preto no branco, se você sente uma dor, que aquilo é só uma dor, se você faz alguma coisa, que aquilo é só aquilo, sabe? Tipo, uma coisa boa pode ser boa, pode ser ruim, você pode aprender com ela, tipo, as coisas têm muitas facetas, assim. Então eu comecei a olhar pra vida com vários perspectivos, vários olhares, assim. E o Eu Investidor, eu quero basicamente trazer isso, assim, tipo, na parte de desenvolvimento pessoal, mostrar pras pessoas, tipo, que elas podem melhorar e trazer alguns insights de finanças, de investimento, de negócios, de empreendedorismo. E principalmente, galera, tipo, de marketing digital, porque hoje o mundo dos negócios tá na internet, então vocês precisam aprender o mínimo sobre como aparecer na internet, como se... Cara, marketing digital, ele serve não só pra você divulgar uma empresa, pra você se divulgar, você precisa estar presente na internet, você precisa aparecer. Eu lembro quando eu era mais novo, tipo, as pessoas falavam, cara, o marketing pessoal é a coisa mais importante que você vai ter na sua vida, que você vai aprender. Você tem que saber fazer o seu marketing pessoal. E isso, tipo, pro campo da vida pessoal, tipo, no dia a dia você tinha que fazer marketing pessoal. E agora na internet as pessoas estão deixando isso de lado. E, cara, você precisa ter um marketing pessoal, digamos, você vai tentar conseguir um emprego que seja. Tipo, o cara, ele vai entrar no seu perfil lá no Facebook, etc. Ele vai olhar como você se porta nas redes sociais. E, cara, isso vai pesar na hora de contratar ou não, ou de você abrir uma empresa ou não, de fechar um negócio ou não, uma parceria ou não. Beleza, galera? E, assim, galera, tipo, eu tava tocando esse projeto em off do investidor e comecei a dedicar muito no Master Food, porque, de acordo com o que eu fui fazendo, eu fui me entusiasmando. Os resultados do Master Food, cara, foram legais, assim. E foi me entusiasmando produzir cada vez mais pra ele. E o que foi tirando cada vez o meu foco do investidor, saca? E, recentemente, daí agora eu comecei a pegar um pouquinho mais firme no investidor pra ver se eu consigo começar esse projeto logo, lançar ele logo pra vocês. E, no fim, galera, tipo, eu acabei entendendo que eu preciso fazer isso, saca? Que é, tipo, o investidor é uma parada que quando eu tô escrevendo, quando eu tô fazendo, eu tô desenvolvendo um roteiro, escrevendo os vídeos, escrevendo... Porque o investidor vai ser um blog também, então ele vai ter muito conteúdo escrito pra vocês poderem ler e acompanhar. e, no decorrer do tempo, vocês poderem ir lá consultar, etc. Então, cara, é um negócio que me dá prazer, me dá tesão de fazer, de verdade. É um negócio que, cara, assim, mexe comigo e me dá vontade de fazer. Eu acordo com vontade de escrever, com vontade de passar alguma coisa nova, de ensinar alguma coisa pra vocês, saca? E o Master Food, na verdade, ele tá me limitando um pouco com relação a isso, assim. Tipo, e tá tirando um pouco o meu foco, eu tô me afastando um pouco do mundo, das coisas que eu preciso tá acompanhando pra passar pra vocês, saca? Então, o meu plano agora, na verdade, não é acabar com o Master Food, porque eu gosto muito desse projeto que eu comecei aqui. E eu acho que alguns de vocês têm gostado de receber algumas críticas, alguns elogios, mas bastante gente elogiando, bastante gente acompanhando e gostaram do conteúdo, assim. Mas, então, eu quero mudar um pouquinho a frequência, então eu vou dedicar um pouco menos de tempo pro Master Food. O Master Food vai ser o meu projeto secundário, assim. E, cara, eu espero que em algum momento ele seja grande, saca? Mas não é pra ser o... não é o foco principal dele. O foco principal é provar as comidas e fazer os experimentos com coisas diferentes e ver as perspectivas diferentes da vida. Isso é uma coisa mais descontraída. Porque o investidor vai ser uma coisa mais séria, vai ser uma coisa mais focada, galera. Então, eu quero trazer alguns insights, algumas coisas bem... Cara, muito mais pontuais e importantes pra tocar a vida de vocês, pra mudar, ajudar a mudar a vida de vocês, de verdade. E, assim... Então, agora, a partir de agora, o Master Food vai começar... Eu vou soltar um vídeo toda sexta-feira, 8 horas da noite, agora. Então, a princípio, o Master Food, agora, a frequência dele vai ser de um vídeo por semana. Se possível, eu vou lançar dois em algum momento, mas, por enquanto, é só um. Porque, cara, é um projeto secundário, então eu vou ter que... Eu quero focar muito menos nele, porque eu quero me dedicar o máximo ao investidor. Porque o investidor, de início, vai ser uns dois vídeos por semana. Mas, com o decorrer do tempo, eu quero aumentar essa frequência muito mais, porque, cara, eu tenho muita coisa, muita ideia, muita coisa mesmo pra passar pra vocês, cara. Tipo, sério, a hora que eu comecei a fazer, assim, eu não sabia por onde começar, assim. O investidor é um sonho que eu tenho, cara, desde que eu era adolescente, assim. Eu vi as pessoas, tipo, criando blogs, fazendo as coisas. Eu queria criar um blog, eu queria criar um portal, um lugar onde eu pudesse concentrar informação. Tipo, mostrar pras pessoas sobre as coisas, sabe? E, tipo... Cara, isso ficou por muito tempo no campo do sonho. Eu não tive a confiança, eu não consegui criar isso. Mas, em alguns momentos, eu até tentei, tipo... Já registrei alguns domínios de blog, de algumas coisas, e eu acabei nunca fazendo. E agora, cara, quando eu comecei a fazer, eu comecei a colocar em prática, galera... Assim, eu vi que eu tenho talento pra isso, entendeu? É o que eu quero fazer, é o que eu gosto. E, cara, quando você gosta de fazer uma coisa, é aquilo que vai dar certo, entendeu? E quando vocês começarem a ver o conteúdo do investidor, vocês vão entender aí. Exatamente o que eu tô falando, por que que essa mudança tá ocorrendo, e por que que é necessária ocorrer, entendeu? Eu demorei, tipo, umas duas, três semanas pra processar essa mudança, porque, tipo, eu gostei muito aqui do canal, gostei das coisas que eu tô construindo aqui, e eu me apeguei. Então, eu fiquei com um pouquinho de receio de deixar um pouco de lado. Mas, por isso que eu falei, o MasterFud, ele não vai acabar, eu não vou abandonar ele, mas ele vai ficar um pouco de lado. Mas eu ainda vou estar acompanhando, se vocês comentarem, eu vou me responder. Vai estar tendo conteúdo novo. E eu espero que vocês me sigam lá no outro canal, no Investidor. Eu espero poder ajudar vocês nos próximos meses, quem sabe anos. E o foco principal desse outro canal, galera, é ajudar vocês. Se eu puder ajudar uma pessoa, duas que sejam, eu já cumpri meu objetivo, eu já vou sair muito feliz desse negócio, entendeu? Porque, cara, me dá um prazer absurdo ajudar as pessoas, tipo, me satisfaz muito, assim, e é uma das coisas que me causam mais felicidade, sabe? Então, cara, é isso. Eu vou deixar o linkzinho do meu novo canal aqui embaixo, ainda não saiu o vídeo, vai sair o vídeo novo dele sábado. Então, eu espero que vocês acompanhem o lançamento aí, e o lançamento do canal e do blog Eu Investidor. Beleza, galera? Até a próxima. Falou, fui.